Pode ter certeza que é um bate-papo com o Geraldo Câmara, sim, você está no lugar certo. Aquele lugar que traz para você, aquele programa que traz para você, gente boa, gente da gente, gente que gosta de gente, gente que sabe fazer as coisas e que bota as coisas funcionando. Vamos conversar um bocado de problema hoje, um bocado de coisa hoje por aí com ele, porque ele é muito bom. Eu acho que é um dos melhores criminalistas, advogados criminalistas que nós temos aqui no Estado de Alagoas, que sabe Brasil, por que não? Meu querido amigo Elton Roberto, tudo bem, Elton? Tudo bom, prazer mais uma vez estar aqui com você. Pois é, você vai entrar nesses negócios, nesses julgamentos que estão por aí pelo Brasil. Se chamarem, eu sou um homem de desafio. Você está lá, desafiou, está lá. Se chamarem, eu estou dentro. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer brincadeira. Vamos fazer brincadeira entre aspas com isso, né? Afinal de contas, o ex-presidente da República é, pode, não pode ou como é? É réu? Não, ele não é réu em processo algum. Primeiramente, houve uma denúncia que não foi recebida pela juíza da 4ª Vara Criminal de São Paulo. Inclusive, na decisão dela, ela disse que os promotores não conseguiram provar sequer qual seria a vantagem ilícita do ex-presidente Lula no tocante à questão do triplex no Guarujá. Se quer provar o que o triplex será dele e a juíza também disse. Eu acho estranho isso. E sequer também disse que não há nenhuma demonstração, nem indícios de lavagem de dinheiro. Então, assim, ela não recebeu a denúncia contra ele logo. Só para que alguém possa ser réu em processo tem que ter uma denúncia ofertada e recebida. Não é o caso dele. Como é que ela manda essa denúncia para outra situação? Aí foi o equívoco da juíza da 4ª Vara Criminal de São Paulo. Porque ela deveria ter arquivado aquela denúncia. Por isso que a defesa do ex-presidente recorreu da decisão dela nesse aspecto. Dizendo que, ao reconhecer a inexistência de elementos para a denúncia, ela não deveria ter mandado para Curitiba. Ela deveria ter simplesmente arquivado e ponto. Sim, até porque Curitiba é outra jurisdição. É outra história, é outro departamento. É outra coisa. É outra esfera de justiça. Exato, exato. É outro Estado, logicamente. Então, assim, a gente tem que compreender que, neste caso do ex-presidente Lula, não há nenhum processo de crime contra ele. Muito bem. Agora, veja bem. Só por uma questão de análise. Depois, a gente entra em outras questões. Estamos sabendo que o presidente, nessa altura, pode até já ser ministro da Casa Civil. Está marcada, inclusive, a posse dele. Exatamente. Ministro da Casa Civil, nessa altura do campeonato, é uma burla à lei? Não. Não há nenhuma burla à lei. Até porque, primeiro, se puxar a certidão de antecedência de rinais, não vai sair absolutamente nada. Claro. Então, assim, há uma ideia equivocada de que ele estaria indo para requerer um foro privilegiado ou uma unidade, que também é equivocado. Porque, veja bem, se porventura existirem elementos de convicção que o Procurador-Geral da República passa a ser agora a pessoa responsável por uma possível denúncia contra ele... Por que passa a ser agora? Porque, como Estado de Ministro, o Supremo Tribunal Federal é o órgão competente. Tudo bem. Então, só quem teria competência para denunciá-lo seria o Procurador-Geral da República. O Janot. Sim. Muito bem. Afora isso, não? Não. É, porque a grande pergunta que fica é a seguinte. Se ele soubesse que estava fazendo isso para ter um foro privilegiado, ele estaria também fazendo uma belíssima sacanagem com a família dele. Não. É, veja bem, mas nem a família dele também está denunciada. Não, eu estou dizendo com a família dele porque estava naquele rolo daquele processo e ele teria foro privilegiado e ela não. Não, mas aí nesses casos o foro dele atrai também, atrai os demais. Ah, atrai? Atrai os demais. Não sabia desse detalhe. Atrai os demais. Atrai os demais. É? É. O foro atrativo, pela competência funcional, vai atrair os demais. Por isso que, por exemplo, nós tivemos pessoas que não tinham foro privilegiado e foram julgados no meio salão. Nós tivemos advogados que não tinham foro privilegiado e a STF julgou. Porque foram atraídos. Foram atraídos pela competência do ministro da Casa Civil, que é o Zé Disseu. Ah, isso aí é um negócio novo. Sim, na verdade não é novo. Não é novo. Porque as pessoas não conhecem a legislação e aí ficam falando muita besteira nas redes sociais. Vamos embora repetir esse negócio. Se o caseiro de alguém que tem um foro privilegiado, um exemplo, né? Eu falei caseiro porque eu me lembrei de um velho caseiro, mas sem querer. For indiciado num determinado processo que está sendo julgado num foro privilegiado, ele passa a ter um foro privilegiado? Juntamente com alguém que tenha foro privilegiado? Sim, só uma exceção nesse caso. Se for um crime de homicídio. Sim, claro. Se for um crime de homicídio, aí a pessoa vai ser julgada no tribunal do júri. Lógico, lógico. E a pessoa que tem foro privilegiado não só for privilegiado. Lógico, lógico. Aí é outra história. É o departamento. Muito bem. Eu fiz uma pergunta à presidente da UAB, a Fernanda Marinella, estou fazendo a você agora, que é essa questão da Constituição, que deixa N brechas ainda. Uma Constituição de 1988 que não foi totalmente regulamentada. Passados quantos anos? Nós já estamos há bastante tempo já, né? 20 anos, né? Pô, é um negócio meio louco. Mais de 20 anos, quase 30 anos já. Como é que vocês, advogados, enxergam isso? Primeiramente, o que está acontecendo hoje, Geraldo, é um ativismo judicial pernicioso, na minha concepção. Por quê? Por ausência de alguma regulamentação de normas constitucionais, principalmente de garantias fundamentais, o judiciário passou a legislar. Então, hoje o Supremo, semana retrasada, ele infelizmente atentou contra a garantia da presunção de inocência. Isso. Depois atentou contra a garantia do sigilo bancário, dizendo que a regia federal hoje pode entrar nas nossas contas bancárias, independentemente da autoração judicial. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o garantista dessa Constituição Federal, está entregando a alguns órgãos do Poder Judiciário a possibilidade de quebrarmos essas garantias. Então, e não é uma questão de falta de regulamentação, porque a pressão de inocência está regulamentada. O sigilo bancário está regulamentado. Então, o que está acontecendo hoje é uma inversão muito grande de valores, um ativismo judicial arraigado a um populismo penal muito forte, né? Que é potencializado por uma mídia equivocada, para não dizer outra palavra, uma mídia que potencializa a exceção ao invés da regra. E eu me lembro muito bem de uma música do nosso grande Wesley Safadão, né? O 99% anjo e 1% vagabundo. É verdade. A mídia hoje, ela potencializa esse 1% vagabundo como se fosse a maioria. Então, assim, ela pega um caso que é excepcional e transforma em regra. Perfeito. E aí, a legislação e os juízes passam a acreditar que aquela exceção virou uma regra e passam a um ativismo judicial equivocado. Então, assim, nesse contexto e nessa concepção, a Constituição Federal, na minha ótica, do ponto de vista das garantias fundamentais, é uma concepção muito avançada, é uma concepção muito avançada, muito avançada mesmo. A Constituição. A Constituição Federal é muito avançada. Muito bem. Apesar de toda a falta de regulamentação? Apesar da falta de regulamentação, de falta de interesse, apesar de um... Veja assim, o grande problema que nós temos aqui é um sistema judiciário falido. É. O sistema judiciário da gente é falido. E quando eu falo isso, não estou dizendo que o juiz não presta. O sistema judiciário... Lógico, lógico. O juiz até briga para o sistema melhor. O sistema judiciário que eu digo, juiz, promotor, defensor público, advogados, todos nós que participamos do sistema, estamos participando de um morto vivo, de um cadáver que não tem como ressuscitar se nós não discutirmos a reforma do judiciário. Ah, então não tem como ressuscitar se não discutir. Se não discutir. Ok. Nós temos que discutir. Sim, mas se fala nisso, anos e anos se fala sobre a reforma do judiciário e ela não acontece. Não acontece por quê? E aí nós vamos fazer um meia-culpa agora todos nós, inclusive os nossos amigos que estão em casa, que são os eleitores. Claro, claro. Não se faz por quê? Porque quando nós temos a oportunidade de fazer uma eleição, nós nos preocupamos muito com a eleição majoritária. Então a gente se preocupa muito com Dilma, com Aécio, com Renan Filho, com Biu de Lira, com Rui Palmeira ou com Ronaldo Lessa. O cargo majoritário acaba ocupando o espaço. Inclusive essa reforma política absurda que aconteceu agora, vejam que as pessoas que vão ocupar a condição de candidatos a vereador não vão ter espaço na televisão. É verdade. Então veja, mais uma vez estamos dando espaço ao Poder Executivo e esquecendo o Legislativo, que é quem tem a competência para fazer as leis. É a base. Então veja, aí você fala assim, mas por que não se faz reforma política, reforma tributária, reforma do Poder Judiciário? Porque não há um compromisso dessas pessoas com os seus eleitores. E os eleitores também não estão nem aí em relação a isso. Que precisariam estar. Mas não entendem. Não, mas não entendem porque é aí que está. Eu só vejo uma maneira de se resolver esse problema. É desvincularmos as eleições presidenciais das eleições congressuais. Como acontece, e eu não gosto de citar, para não dizer que é um complexo de vira-lata, citando os Estados Unidos como se fosse um exemplo, mas nesse caso eles são exemplos. A eleição congressual americana é diferente e é em outro momento da eleição presidencial americana. Então eles focam, por exemplo, no elemento presidencial, na majoritária. Na minha concepção, nós devemos votar, por exemplo, em uma eleição para prefeito, governador e presidente, estaríamos a discutir o poder executivo. Majoritária e executiva. E depois iremos votar na eleição congressual, vereadores, estaduais, federais e senadores. Porque aí nós poderíamos, por exemplo, cobrar do vereador qual é o pensamento que ele tem para a legislação do município daquela cidade. Poderíamos cobrar para o deputado estadual qual é o pensamento que ele tem para o estado dele e aí vai. Então você é contra a união das eleições. É porque o debate acaba ficando um debate diminuído. Por conta do debate. Por conta da majoritária que acaba tomando... Então as pessoas, por exemplo, elas pensam 10 mil vezes em votar ou em não votar em um candidato a majoritária. Mas elas acabam vendendo o voto para um candidato a vereador, um deputado estadual, um deputado federal. Elas não pensam. E assim, a grande maioria que eu digo não faz um pensamento, uma reflexão de qual é o pensamento daquele seu candidato em relação aos projetos que ele vai desenvolver no seu mistério. Por isso que há uma mistura muito equivocada, por exemplo, a gente tem, olha, a gente não sai de eleição, né? Nós saímos de uma eleição em 2014 e já está se discutindo em 2018 e em 2016. Com certeza, com certeza. Aí você tem eleição... Já nem passou para o 2016. Aí nós estamos em 2016 com candidatos que foram eleitos em 2014, né? A deputados federais que serão candidatos a prefeito. Quer dizer, há uma mistura total de competências, de habilidades, de reflexões. Então, por exemplo, nem sempre, eu vou dizer logo, nem sempre um bom legislador é um bom executivo. Não tenha a menor dúvida. Eu até dou um exemplo, viu? Eu dou um exemplo de Maceió. Não sei se... Não, eu vou dar um exemplo de fora de Maceió, mas é um negócio até que às vezes é perigoso porque o cara era um mito, tá? Mas eu sempre disse o seguinte, sorte do Brasil que o Tancredo Neves morreu antes de ser presidente. Sim, sim. Porque seria um péssimo presidente. Eu também acho isso. Também acho isso. O Tancredo Neves seria um péssimo presidente. Um bom articulador dentro... Um grande legislador, mas um péssimo presidente. Um péssimo presidente. Da mesma maneira, por exemplo, nós temos grandes legisladores que seriam péssimos gestores na minha concepção. É verdade, na minha também. Já, por exemplo, o Lula foi um grande executivo, gestor, mas foi um péssimo legislador. Perfeito. O Lula não foi um grande deputado federal que nós tivemos, mas foi um grande gestor na minha concepção. Foi o que tirou 40 milhões das pessoas da miséria, foi o que trouxe a questão da concepção de moradia popular, foi a pessoa que trouxe... E a Dilma? Eu acho a Dilma uma gestora sem ser política e falta nela essa concepção política de fazer o arranjo. Fraca. Então, fraca, por exemplo, Dilma errou na sua construção primeira do seu ministério. Espera aí, vamos segurar isso aí, porque essa pergunta é maravilhosa e eu vou aos comerciais e você fica com ela para me responder na volta. Ok, qual é a pergunta? Que é a análise da Dilma. Perfeito, vamos lá. Como presidente. Vamos lá. Ok? Vamos lá. Voltamos já. Nós estamos conversando com o Elton Roberto, mas eu quero lembrar a vocês que a UNIT, UNIT, olha, UNIT que quer dizer Centro Universitário Tiradentes, a Ex-FITs. Putsa vida, vocês viram aí no programa de ontem, que maravilha de ações sociais que também a UNIT faz. Muito importante. Como é importante, são importantes todos os cursos de graduação em que ela tem o cuidado de preparar o cidadão que está sendo graduado para o mercado de trabalho, e eu sempre digo isso, não adianta botar um diploma debaixo do braço e não estar preparado para o mercado de trabalho, é preciso estar preparado para o mercado de trabalho e ela faz isso. O pós-graduação melhora ainda, prepara melhor ainda, bota as pessoas na prática, não só na teoria. Então, eu sou fã e sou mesmo da UNIT, eu acho que se você tiver a oportunidade, entre na UNIT. Você está boa? Tudo bem? Trazendo um negocinho gostoso. Vem cá, o que é que você está trazendo para ele aqui? Diz aqui. Bolinho de bacalhau. Bolinho de bacalhau, obrigado, meu amor. É isso aí, o pessoal daqui é maravilhoso. Bom, lembrar a vocês da bodega do Sertão, que é o outro, de 15 em 15 dias, eu faço o bate-papo lá e de 15 em 15 dias aqui no filé do Zezé, esse filé do Zezé, que o filé dele tem 32 anos de tradição, você imagina. Aí você tem a Eco Prime, que é uma loja ali, logo depois do Palácio, na Deputada Zelares, que você leva seu carro, eles gastam meio litro de água para lavar seu carro. E quando você recebe, você sai de fábrica. É impressionante, porque realmente é impressionante. Negócio maravilhoso. E você tem o Gás Conforto, que é uma lojinha que você não vai lá para comprar coisa nenhuma. Você vai lá para falar sobre a sua conta de gás, etc. E conhecer todas as aplicações do gás natural, que não seja do fogão, que você já conhece. E lá você vai ver um bocado de coisa. Uma máquina de lavar prato, por exemplo. Você vai ver o micro-ondas. Você vai ver a iluminação a gás natural. Você vai ver um ofurô. Olha aí. Coisas espetaculares e diferentes. Não é isso? Coisa boa. E ainda tem aquele lançamento fantástico do Riacho Doce Beach Residence. 303 apartamentos, todos voltados para o mar. E um saneamento básico todo próprio do empreendimento. Sem jogar dejetos no mar, sem coisíssima nenhuma. Voltamos já.